Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco investiga os impactos da Covid-19 na capacidade funcional e na qualidade de vida dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Voluntários estão sendo selecionados para o estudo, que já acompanha 65 pessoas. A pesquisa está investigando os impactos da doença na capacidade funcional e na qualidade de vida dos infectados pelo novo coronavírus. O estudo quer saber se os pacientes tiveram alterações das funções respiratória, cardiovascular e muscular. Nós tivemos pacientes que ainda agora, depois de 3, 4 meses, 5 meses, apresentam queixas. Queixas que precisam ser consideradas e respeitadas como uma fraqueza constante. Eles reportam para nós que não tem mais a função que tinha antes, não tem mais a força que tinha antes, a segurança que tinha antes, para se movimentar mesmo dentro de casa, trabalhando remotamente, o cansaço presente, frequente e intenso, que os leva muitas vezes a ficarem muito debilitados. As avaliações começaram a ser feitas em 65 voluntários e vão durar 6 meses. E a cada 30 dias, os pacientes têm que vir aqui para a consulta. Se alguma disfunção grave for identificada durante o acompanhamento, eles serão encaminhados para o Hospital das Clínicas da UFPE. Para participar da pesquisa, é preciso ter testado positivo para o Covid-19 e ter entre 18 e 80 anos de idade. Em apenas uma semana de trabalho, o estudo aqui da Universidade Federal de Pernambuco já identificou que pessoas que tiveram a doença, mas não foram graves, também podem apresentar várias sequelas. O projeto foi pensado inicialmente para a população que ficou internada em terapia intensiva em função de uma síndrome que se chama síndrome pós-terapia intensiva relacionada à mobilidade no leito reduzida e a um tempo prologado de ventilação mecânica. E nos surpreendeu ao observar que não era apenas essa população que ficava em terapia intensiva que apresentava disfunção. Aqueles pacientes que também ficaram apenas na enfermaria ou que não chegaram a internar em domicílio, precocemente ou tardiamente, vinham relatando sensação de fraqueza da musculatura respiratória, da musculatura periférica, cansaço, dispineia, realizar todo e qualquer esforço e com dificuldades ao retorno às suas atividades laborais. Foi o caso dessa corretora de imóveis que passou cinco dias internada em uma enfermaria. O resto do tratamento, que durou um mês e meio, ela fez em casa. Só que quatro meses depois, após confirmar a cura, ela ainda sofre. Eu sinto muita fadiga, tenho dormido muito mal, porque eu não consigo respirar direito à noite quando estou dormindo. Tenho tido tosse durante as madrugadas e tenho tido dores nas articulações e muitas dores de cabeça, mais do que eu costumava ter de enxaqueca. Ninguém pense que o Covid acabou. Não, ele ainda está presente e a gente tem que ter esse cuidado, esse respeito por nós mesmos e o respeito pelas pessoas, pelo outro que está no nosso convívio, quer seja familiar ou socialmente. E para se cadastrar como voluntários, interessados devem entrar em contato com o Departamento de Fisioterapia da UFPE pelo WhatsApp 982-926804. E para se cadastrar como voluntários,